Fala pessoal, Helio aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou no condomínio Terras Alphaville, vim gravar essa casa linda que está entrando agora na nossa carteira de imóveis à venda. Uma casa com 225 metros quadrados de área construída em um terreno de 330 metros. São 11 metros de frente por 30 metros de profundidade. Uma casa com arquitetura contemporânea. Aqui quatro vagas de garagem, sendo duas cobertas e duas descobertas. Aqui à minha direita, exatamente onde fica a caixa de escada, uma grande pele de vidro reflecta, toda revestida em porcelanato calacata. Aqui a gente tem, ali em cima, um fileto canela, que é um revestimento madeirado da Eliane. Aqui os degraus de acesso social são, salvo engano, de granito ouro branco. Patamares bem bonitos, patamares bem bonitos com iluminação aqui embaixo. Então, aqui tem uma peça quadrada, uma peça retangular, uma peça quadrada, uma peça retangular. Aqui a gente tem uma grande porta pivotante de ACM com um complemento, uma bandeirola fixa, que apesar da porta não ser até lá em cima, dá um efeito de que é. A gente tem uma porta aqui bem, bem bacana. A gente acha que é madeira, mas que é um metal. E aqui, pessoal, já no interior da casa, a gente tem uma das plantas mais bacanas, que eu vi de casas desse padrão aqui no Terras Alphaville. A gente tem uma sala bem, bem espaçosa. Como eu disse, ali na frente, a gente tem o espaço da escada. E aquela escada é uma escada de super nano, branco. Bem aqui a gente tem o que, provavelmente, é a sala de estar. A gente está vendo todos os pontos de TV, cabo de rede, tudo aqui. Então, provavelmente, na ambientação, bem aqui seria um sofá e um painel de TV. E, provavelmente, nesse ponto bem aqui, a gente teria uma mesa de jantar, talvez aí de seis a oito lugares. Certo? Totalmente integrado à sala, a gente tem a cozinha, aqui com o conceito aberto, mas vocês veem que poderia ser tranquilamente fechada. Ou por algum tipo de porta de correio de macenaria, ou até mesmo uma porta de madeira e colocar aqui uma parede de gesso. Tanto as paredes da casa, os revestimentos, quanto o porcelanato que está no piso. É um piso marmorizado, um onix. Combina perfeitamente aqui com a cor das bancadas e é um material que está muito em alta. Aqui a gente tem uma cuba dupla em uma bancada de São Gabriel, que é uma pedra mais escura. Então, isso aqui é a bancada da pia, ela está em um nível um pouquinho mais baixo. Às vezes, aqui tem esse detalhe aqui. E aqui a gente tem uma grande bancada de preparo. E exatamente nesse ponto, aqui embaixo tem um ponto de gás, nesse ponto, é o ponto que foi previsto, cooktop, seja de indução ou seja a gás. Tá certo? Então, bem aqui, a gente tem uma visão da cozinha para a sala. Como eu disse, todas as paredes revestidas no mesmo material marmorizado. Esse piso, eu acredito que seja um piso 90 por 90. E aqui a gente tem a área de serviço. Um detalhe, pessoal, a casa ainda está em fase de finalização. Então, não reparem aí que ela está um pouco suja. Ainda tem aqui vestígio de obra, né? Inclusive, o pessoal está aqui dentro ainda trabalhando. Mas eu prometo para vocês que quando a casa ficar pronta, eu faço um vídeo dela 100% concluída, certo? Vocês podem perceber também que toda a iluminação já foi executada. Tem um projeto luminotécnico básico. Então, aqui a iluminação indireta nas sancas. Aqui mais alguns rasgos com mais iluminação indireta. Ali também, no pezinho da sancas, onde vai ficar o painel de TV. E agora vamos para a parte que interessa, a área de lazer da casa. A gente tem aqui essa esquadria com quatro folhas, né? Duas ficam fixas no mesmo trilho e duas correm para o lado e para o outro. Então, a gente tem uma abertura de 50% do vão. E aqui a varanda gourmet. Como essa é uma casa poente, a área de lazer, consequentemente, é nascente. Então, a gente tem aqui uma grande varanda gourmet. O piso aqui nas áreas molhadas e nas áreas externas, em vez de ser polido, ele é acetinado. Que, inclusive, é uma obrigatoriedade para você não ter nenhum tipo de acidente. O piso polido é descorregadio. Porque a gente tem uma bancada em L, em São Gabriel. Que faz a integração, inclusive, desse ambiente com a cozinha, né? Tem um passador de prato aqui. E aqui tem esse revestimento com esse aspecto madeirado. E aqui uma churrasqueira raiz a carvão, né? Também toda revestida com o mesmo porcelanato onyx. Então, essa é a varanda gourmet. Aqui também vista de um outro ângulo. Esse outro lado da varanda gourmet é vazado. Vocês veem que tem uma série de iluminações ali no pé do muro. Ali, ali, ali também. E esse é o quintal da casa, pessoal. Como eu disse, essa casa tem 225 metros quadrados construídos. O terreno tem 330 metros. Olha o tamanho que ficou esse terreno. A planta foi tão bem aproveitada que você consegue ter uma boa casa e ainda assim ter um excelente terreno. Vou medir para vocês aqui o tamanho do terreno com os meus passos, certo? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu diria que o terreno aqui tem oito metros de profundidade. Sei que o meu passo não é preciso, mas é mais ou menos isso. Então, são oito por onze. A gente está falando aí de 88 metros quadrados livres de terreno, certo? Uma visão aqui para um lado, uma visão para o outro. A fachada posterior dessa casa também é muito bacana. Vocês vão ver já já que ali é a suíte master, a varandada. E ali tem uma outra, uma outra suíte. Então, das três suítes, duas suítes vão ficar no nascente. Vou pegar aqui a casa agora de um outro ângulo para vocês terem uma noção do tamanho do quintal. O pessoal já está finalizando. Quem comprar essa casa provavelmente se mudará aqui em menos de um mês. Chuveirão. Aqui a gente tem um banheiro completo. Como a casa não tem quarto de serviço, é muito importante que tenha pelo menos um banheiro de serviço. Então, a gente tem aqui uma bancada em mármore travertino, né? Com uma cuba esculpida. Uns metais aqui bem bacanas da Docol. E ali a gente tem uma área de banho, né? Não é um lavabo, é um banheiro completo. Porque na ausência da dependência, né? Da suíte de serviço, esse aqui é o banheiro que vai ser utilizado pelos funcionários. Seja a funcionária do lar, seja o pessoal de jardim, o pessoal de manutenção, que é essencial na casa, né? Voltando para a área interna da casa. Uma visão aqui da sala pelo ângulo de que está indo da varanda gourmet para dentro. Aqui a minha direita, como toda casa, né? Aqui geralmente a gente tem um quarto embaixo. Então, esse é um quarto pessoal com mais ou menos uns 10 a 11 metros quadrados. Certo? Ali já tem, inclusive, um ponto de ar-condicionado. É um quarto que vai servir ou como suíte de hóspedes ou como escritório. Aqui atrás dessa porta tem uma outra porta, porque esse quarto, ele é uma suíte reversível com esse banheiro, que é o banheiro social. Aqui está fechado, porque o pessoal está guardando as coisas da obra. Mas esse aqui é mais um banheiro com o mesmo padronagem de revestimento daquele que eu acabei de apresentar. E aqui, a escada, né? Como eu disse, uma escada de super nano, que é esse material sintético branco. Ainda está faltando aqui colocar os guarda-corpos de vidro, né? Aqui vidro de 10 milímetros do lado do outro. E aqui para vocês, uma visão do pé direito duplo e da pele de vidro. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos lá para o segundo pavimento. Então vamos lá, continuando. Desse ponto adiantor, a gente consegue ter uma visão bem legal do pé direito duplo da entrada da casa. E aqui a gente está na circulação que dá acesso aos quartos. Como eu disse, aqui a gente vai ter um guarda-corpo de vidro. E aqui a gente tem a circulação que leva para os três quartos, certo? As três suítes. Essa é a suíte master. Eu vou apresentar essa por último. Vou começar por essas outras duas aqui, ó. Que é a suíte número 1 e a suíte número 2. Esse espaço é um espaço que eu imagino que o arquiteto idealizou uma rouparia. Então você pode fechar ou pode deixar aberto e pode colocar alguns móveis para dar apoio aqui aos quartos. Suíte número 1. Uma suíte com mais ou menos aí de 11 a 12 metros quadrados. O grande diferencial é porque ela tem um closet muito grande para esse tamanho de suíte. Vocês têm que imaginar bem aqui um fechamento, né? De repente uma parede de gesso ou a própria marcenaria, a própria madeira fazendo a divisão desses ambientes, mas de fato é um closet bem espaçoso. E aqui o banheiro dessa suíte seguindo a mesma padronagem de revestimentos. A gente tem uma cuba esculpida em mármore travertino. Ali um revestimento 3D com uma pegada mais branquinha. A gente está vendo ali um ponto... Esses fios, eles querem... Eles indicam para a gente que vai ter uma iluminação indireta bem aqui. E aqui uma visão da suíte sendo vista de um outro ângulo. Essa é a suíte número 1. Vamos para a suíte número 2 que já é uma suíte um pouco maior. Talvez aqui, de fato, deva ter uns 12 metros quadrados. Talvez um pouquinho mais. Outro grande diferencial dessa suíte é que ela está 100% no nascente. Então, além dela ter uma vista muito privilegiada do quintal da casa... Vocês estão ouvindo o barulho do vento, né? Essa aqui é essa janelinha que está entreaberta. Mas é daqui que entra toda a ventilação dessa região do Eusébio. Então, toda a ventilação é leste ou sudeste que entra justamente por aqui. E aqui, pessoal, a gente entrou pelo closet, né? Um formato de quarto diferente. Então, aqui você tem que imaginar um grande... Um grande guarda-roupa. Aqui uma circulação. Aí você já entra pelo closet. E o banheiro, ele é bem parecido, mas aqui já tem um nicho de mármore travertido. Que agora, vendo esse banheiro, talvez lá no outro também tenha, né? Talvez está faltando só o pessoal instalar. Mas lá também tinha esse revestimento 3D branco. E aí, talvez o pessoal ainda fosse colocar um nicho de mármore. E aí, como eu falei para vocês, ele é retroiluminado. Aqui, uma cuba de mármore travertido esculpida. Um metal bem legal ali da Docol. E para finalizar, vamos para a suíte master, que é um ponto forte desse projeto, sem dúvidas. Esse quarto deve ter tranquilamente seus 16 a 18 metros quadrados. As duas tomadas indicam as duas cabeceiras. Aqui, uma cama, diria, até king size. E aqui, todas as tomadas e o cabo de rede, né? Aqui, você vai imaginar um painel de TV. E olha o tamanho dessa esquadria, dessa porta. Que tanto vai dar bastante ventilação como iluminação para esse quarto. A construtora já está entregando aqui os cortineiros, né? O detalhamento do gesso. Para entrar os trilhos das cortinas. Para que você possa, durante o período da manhã, deixar o quarto mais protegido da luminosidade. e também estão entregando todo o detalhamento de gesso. Então, aqui a gente tem uma grande sanca, sanca ilha. Toda prontinha, toda... com a iluminação já toda pronta. E ali, pessoal, é o closet desse quarto. Então, esses 18 metros quadrados que eu apresentei para vocês aqui atrás, é basicamente só para a cama. porque o closet ele está contemplado bem aqui. Certo? Não tem espaço para ter dois lados. Aqui você tem que separar 55 metros 55 centímetros de um dos lados e escolher qual vai ser o lado. E fazer aqui o armário de um lado só. E para finalizar o vídeo, banheiro master. Aqui duas cubas esculpidas. e ali área de banho com um grande nicho de mármore travertino. Ficou bem bonito. Aqui o revestimento que eles escolheram já foi um totalmente diferente daquele que a gente viu antes. É uma peça meio marmorizada também. E aqui uma área de banho bem generosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. essa casa já está na nossa carteira de imóveis à venda. Ela já está no mercado. Vai ser entregue acredito que em menos de 15 dias. Então se você gostou da casa está procurando uma casa pronta essa é uma excelente opção. Beleza? Então é isso. Não se inscreve. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá um like. Comentar. Me ajuda demais. Valeu!